Leandro, vamos lá, 20 minutos, batim da vida 3, 4 Eu quero esconder debaixo Dessa sua sangue Pra fugir do mundo Pretendo também me ganhar O emaranhado Desse teu cabelo Preciso trazendo De teu sangue O meu coração Que é tão vagabundo Me deixo te fazer um tempo Pra não cafuné Fazer os meus amigos Me deixo te fazer um tempo Pra não cafuné Fazer os meus amigos Quero se desocitar Pela água Vem no rio Desse olhar Que boa ser fotografado Mas pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez Com essa desvitimia Bem no rio Bem no rio Vem no rio Chegou de pobre Lá da boemia Bem no rio Vem no rio Que chegou de pobre Lá da boemia Eu quero me esconder debaixo dessa tua saia pra fugir do mundo Eu também me venha no emaranhado desse teu cabelo Preciso transmutir meu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Não me deixo de fazer o bem pra nunca comer, fazer os meus abelos Não me deixo de fazer o bem pra nunca comer, fazer os meus abelos Eu quero ser exorcizado pela água vinda desse olhar E o bom é ser fogo gravado, mas pelas reputinhas desses olhos me engançam Me deixe hipnotizado, na capa de beijo, dança de timinha Vem logo, ventura, seu dedo, que chegou de morre lá na boemia Vem logo, ventura, seu dedo, que chegou de morre lá na boemia Vem logo, ventura, seu dedo, que chegou de morre lá na boemia Vem logo, ventura, seu dedo, que chegou de morre lá na boemia Vem logo, ventura, seu dedo, que chegou de morre lá na boemia Vem logo, ventura, seu dedo, que chegou de morre lá na boemia